O Cruzeiro vai manter Álvaro Barreal no elenco comandado por Fernando Seabra para a próxima temporada? Já existe algum tipo de conversa para que o jogador seja contratado em definitivo na toca da Raposa 2? Vou contar detalhes sobre essa situação de Álvaro Barreal. Ele tem um contrato de empréstimo com o Cruzeiro até dezembro de 2024. E aí, ele fica ou não? O Cruzeiro também vendeu mandos de campo ainda na gestão de Ronaldo Fenômeno. O clube receberia 4 milhões de reais pela venda dos mandos de campo, mas Pedro Lourenço conseguiu mudar a situação. Andrés Von Bergar, ele é disputado por Cruzeiro e Atlético. Existe um clássico mineiro pela contratação do atacante de 29 anos que nasceu na Argentina e é naturalizado esloveno. Eu vou contar detalhes também nesse vídeo. E para finalizar, todos os detalhes da compra de Fausto Vera, que é o novo reforço atlaticano. O jogador argentino chega à Cidade do Galo ainda nesta semana para realizar exames médicos e assinar contrato. Fausto Vera é o novo reforço do Galo. Não tem nada daquilo de que Ramon Dias pediu a permanência de jogador. Bom, esse vídeo é um oferecimento de KTO. Para o primeiro depósito, utilize o cupom Thiago20 e ganhe 20% de bônus no depósito limitado a R$ 100. Um oferecimento também de Hammer Martelinho de Ouro. Se você precisa de pintura, funilaria, martelinho de ouro e estética veicular avançada, procure a Hammer Martelinho de Ouro na Avenida Cristiano Machado 1451. Ou então procure no Instagram ou no WhatsApp na descrição desse vídeo. Hammer Martelinho de Ouro, a melhor do Brasil. Esse vídeo ainda também tem parceiros importantes, como o Instituto Meca. Só fica careca quem não conhece o Instituto Meca. Se você precisa de um transplante capilar, procure o Dr. Rafael Veloso lá no Instituto Meca e faça o seu. É Gol Esportes. Está precisando daquele uniforme maravilhoso para o seu time da escola, seu time da faculdade, seu time do colégio, seu time de várzea? Só procurar é Gol Esportes. Está aqui também na descrição do vídeo o Instagram e o telefone da Gol Esportes. E aí corre lá que tem a linha Bora Pro Jogo. Em 48 horas você recebe o seu uniforme lindo, maravilhoso e cheiroso da É Gol. E para finalizar, esse vídeo é um oferecimento de Eveno Burger Shop. O melhor sanduíche de Belo Horizonte está na Eveno Burger Shop. Duas unidades. Uma na Raja Gabaglia e a outra no Cidade Nova. A da Raja Gabaglia tem loja física. A do Cidade Nova é só delivery. Então corre lá na Eveno Burger Shop que eu tenho certeza que você vai gostar demais de todos os sanduíches que estão lá. O meu predileto é o Via Del Corso. Vamos lá. Primeiro sobre a situação de Barreal. Mas antes de mais nada, eu vou pedir para que você se inscreva no canal, deixe o seu like no vídeo, compartilhe este vídeo com seus amigos e não se esqueça de ativar o sininho aqui embaixo para que você seja notificado sobre todo e qualquer vídeo que for publicado aqui no canal do Tiago Fernandes. Sou Tiago Fernandes, jornalista, estou na Bande Minas, participando dos Donos da Bola, estou na Rádio Transamérica, na Gol Brasil, no canal Camisa 12 e também faço parte da equipe dos Cancelados, programa idealizado pelo meu irmão Ale Oliveira. Bom, vamos lá. Primeiro sobre o Barreal. A situação do Barreal é a seguinte. O jogador tem contrato de empréstimo com o Cruzeiro até dezembro de 2024 e pertence ao UFC Cincinnati dos Estados Unidos. Existe uma opção de compra no contrato. O Cruzeiro, no entanto, nem sequer abriu conversas pensando na contratação do jogador em definitivo. Por mais que o Barreal esteja vivendo um ótimo momento à frente do Cruzeiro, ele tem desafogado o meio campo ali, ao lado do Matheus Pereira, o jogador ainda não foi procurado para ficar em definitivo na toca da Raposa 2. A diretoria trata como muito cedo qualquer tipo de negociação pensando na permanência do argentino de 23 anos. É um nome que agrada? Sim, é um nome que agrada. Especialmente ao técnico Fernando Seabra. Não à toa se tornou titular da equipe. No entanto, a diretoria é muito cautelosa em relação à permanência do Álvaro Barreal. Existe essa possibilidade? É claro que existe, mas nesse momento não há qualquer tipo de negociação pensando na manutenção do jogador. Pelo contrário, existe, como eu disse, essa possibilidade. É uma alternativa estudada nos bastidores da toca da Raposa 2, mas até aqui nada definido. Segundo o assunto do Cruzeiro, Ronaldo Fenômeno, ainda como gestor do clube, vendeu quatro mandos de campo nesta edição do Campeonato Brasileiro. Ele vendeu quatro mandos por quatro milhões de reais. Para que haja critério de comparação, o Corinthians, no jogo contra o Corinthians, o Cruzeiro faturou, ou melhor, O Cruzeiro teve uma renda líquida de dois milhões e duzentos mil reais. A renda total do jogo, três milhões de reais. E aí, tirando todos os gastos com a partida, todos os gastos com a operação da partida, o Cruzeiro embolsou dois milhões e duzentos mil reais. Ronaldo vendeu quatro mandos de campo por quatro milhões de reais. Dois dos jogos ainda vão acontecer fora. Os outros dois, a gestão de Pedro Lourenço conseguiu mudar o panorama. Os dois jogos que vão acontecer fora, Fortaleza, Encariacica, é isso mesmo. O Cruzeiro vai enfrentar o Fortaleza, Encariacica, e vai enfrentar o São Paulo no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Então, nesses dois jogos, o Cruzeiro recebeu dois milhões. Esse valor, inclusive, foi antecipado ainda na gestão do Ronaldo. E agora, a diretoria não conseguiu reverter essas situações. Então, esses dois jogos do segundo turno do Campeonato Brasileiro acontecerão fora do Mineirão. A diretoria do Pedro Lourenço ficou bastante irritada com a decisão de Ronaldo Fenômeno, que acabou vendendo e acabou interferindo na campanha que é feita hoje pelo Cruzeiro. Os outros dois jogos, a atual gestão conseguiu reverter. E aí, o Cruzeiro receberia quatro milhões de reais, recebeu apenas dois. O valor já foi usado na gestão do Ronaldo Fenômeno, e a gestão do Pedro Lourenço nem sequer viu o acordo de dinheiro. Então, dois jogos que o torcedor cruzeirense pode lamentar bastante. As partidas contra Fortaleza e São Paulo. Fortaleza, em Cariacica, São Paulo, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Para finalizar a parte do Cruzeiro e entrar já na parte do Atlético, o empresário do atacante Andrés Von Bergar está em Belo Horizonte, de acordo com integrantes da imprensa mineira. Alguns integrantes da imprensa de Belo Horizonte disseram que o empresário do jogador está na capital mineira. E aí, eu fui atrás do Cruzeiro e fui atrás do Atlético para tentar entender se alguns dois clubes têm interesse na contratação do jogador. Pelo lado do Cruzeiro, a diretoria reforça o discurso de que não vai contratar mais ninguém, de que, nesse momento, o elenco está fechado e que Andrés Von Bergar não é um nome que está na lista. A diretoria do Atlético mantém o mesmo discurso, de que não é um jogador que interessa. Von Bergar está livre no mercado da bola, ele pertencia ao Al-Itirá, da Arábia Saudita. O jogador tem 29 anos, surgiu no futebol argentino, é naturalizado esloveno, e, nesse momento, não interessa nenhum dos dois clubes. Nem Cruzeiro, nem Atlético querem a contratação do Andrés Von Bergar. Então, descartada, nesse momento, a chegada dele a qualquer um dos clubes mineiros. Agora, passando para o lado do Atlético. Esteve na Arena MRV, na última quinta-feira, na vitória do Atlético sobre o São Paulo por 2x1, o presidente do Porto, André Villas Boas. Eu perguntei a uma boa fonte do Atlético para saber se a vinda dele tinha sido para negociar ou contratar algum jogador, ou apenas de cortesia. A visita de André Villas Boas ao Brasil tem a ver com o Coimbra, que é clube administrado pelo Banco BMG. Ele vai discutir algumas questões envolvendo o volante Otávio, que foi negociado, aliás, o meio-campista Otávio, que foi negociado do Porto para o futebol da Arábia Saudita. E aí, essa ida à Arena MRV foi uma cortesia. Como ele tem ótima relação com o Ricardo Guimarães, que é dono do Coimbra, dono do Banco BMG, e também um dos acionistas da SEAF do Atlético, ele foi ao camarote do Ricardo Guimarães na Arena MRV para assistir a partida contra o São Paulo. Ficou encantado com tudo o que viu na Arena MRV, mas, nesse momento, não tem qualquer tipo de conversa pensando na contratação, seja de algum jogador ou alguma parceria envolvendo Atlético e Porto de Portugal. Então, André Villas Boas esteve em Belo Horizonte na partida entre Atlético e São Paulo, esteve na Arena MRV, mas esta aparição na Arena MRV nada tem a ver com a possível contratação de algum jogador. Ele simplesmente estava no local para uma visita de cortesia ao empresário Ricardo Guimarães, que é amigo dele. Então, a vinda de André Villas Boas ao Brasil em nada tem a ver com a possível saída de algum jogador do Atlético ou algum tipo de negócio entre Porto e Atlético. Bom, e para finalizar, Fausto Vera, jogador esperado em Belo Horizonte ainda nesta sexta-feira, dia 12 de julho, vai assinar por quatro temporadas e meia, até dezembro de dois mil e vinte e oito, e o Galo vai desembolsar quatro milhões e meio de dólares, o que dá vinte e quatro milhões e meio de reais na cotação atual, por oitenta por cento dos direitos econômicos do jogador. O Atlético vai passar uma parte desse valor ao Argentinos Júniors, porque o Corinthians tem uma dívida ainda com o clube da Argentina, outra parte será repassada ao Corinthians, e o jogador tinha pedido para se transferir para o Galo, porque vai poder jogar sob o comando do técnico Gabi Milito. Está falado, meus amigos, hoje o vídeo foi rapidinho, um beijo no coração de vocês, e até a próxima.